Eae DJ Sandrinho, lança as pura porra, salma dela um original Família reunida, festa de fim de ano Família reunida, festa de fim de ano Já deu meia noite, todo mundo se abraçando Já deu meia noite, todo mundo se abraçando E eu sumi porque eu tô transando Sumi porque eu tô transando E eu sumi porque eu tô transando Transando, transando E eu sumi porque eu tô transando Transando, transando Não tem nada melhor do que o Flutemã virar tatuando Já deu meia noite, todo mundo se abraçando Já deu meia noite, todo mundo se abraçando E eu sumi porque eu tô transando Sumi porque eu tô transando E eu sumi porque eu tô transando Sumi porque eu tô transando Ritminho de Natal Olha como ela tá sapeca Ritminho de Natal Olha como ela tá sapeca Não vou tô piscar na casa 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 A tchecla tá piscando A tchecla tá piscando A tchecla tá piscando E ae DJ Sandrinho, lança as puras porra, salma dela um original Jardim vem a noite, todo mundo se abraçando E eu sumir porque eu tô transando Oi Ritminho de Natal, olha como ela tá sapeca E o Ritminho de Natal, olha como ela tá sapeca Não vou piscar na casa, não vou piscar na casa Ela tá piscando, a tchaca Botolozinho de Natal, no meio da perereca Botolozinho de Natal, no meio da perereca Botolozinho de Natal, no meio da perereca